E como o afeto foi recepcionado pelo direito e se transformou em princípio, valor ou categoria jurídica, dependendo aí dos doutrinadores? Historicamente, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que nós vivemos o reinado do afeto da culpa. Sim, a culpa é um afeto, um afeto extremamente poderoso. Diferentemente de outros afetos, tem até uma característica de ser também inconsciente. E também é verdade que durante toda a nossa vida nos verdadeamos com questões de culpa e de responsabilidade. Não é um afeto que nós simplesmente podemos extirpar e tirar. Mas o direito é verdade que sempre foi pautado muito pelo afeto da culpa. A culpa, aliás, é esse afeto que todos nós temos dentro de nós como um super-hégua, como esse juiz internalizado que representa as leis, os valores e a moral social. Então, por isso nós estamos sempre às voltas com as questões de culpa. E o resultado, então, do Estado, a religião e o direito se apropriaram desse afeto ao longo dos séculos, o afeto da culpa, para o controle não só da nossa agressividade, o que é legítimo, mas também da nossa sexualidade e mesmo das diversas formas de expressão do amor, sob também a égide da sexualidade. Nós temos hoje formas contempladas pelo direito de família e nós lutamos contra a culpa e o preconceito. Nós temos hoje formas de amor como a homoafetividade, a mesmo tempo, empunhado pela Maria Berenice Dias, as uniões simultâneas e mesmo o polio-amor. Estes são alguns dos novos desafios que enfrentamos no direito das famílias. Mas o direito usou e abusou da culpa, com medo das mudanças e a serviço do controle social de uma forma ameaçadora e positiva. As famílias são plurais hoje e se formam mais, não só com base na conjugalidade indissolúdo, mas sim em bases afetivas. As famílias não mais estão patrimonializadas e hiper-hieratizadas. As famílias hoje não acompanham mais o predomínio do patriarcado, da objetividade, da hiper-objetividade e da facionalidade. Mas é uma família que podemos dizer que também se funda mais na feminilidade, em características da subjetividade, nas emoções e nos afetos. E mesmo na criatividade e na intuição que passamos a reconhecer como valores importantes em nossa humanidade. E as famílias e a conjugalidade não são mais tão determinadas e doutrinadas pela culpa. São famílias que reconhecemos ter base no afeto, no amor, na cooperação. Também, embora existam nas famílias outros afetos da agressividade e da proteção. Os afetos são plurais. Tínhamos um direito de família, um tanto esquizofrênico, um tanto dissociado da veridade. Assim, tínhamos um cordão que diz, o que não está nos autos, não está no ano. Tínhamos um direito, um tanto, obsessivo, hiper-objetivo, hiper-viparístico. Processo que não é meio, é fim. Tínhamos um direito que destruía e chegava muitas vezes a ser antissocial. Um direito que buscava, nas entrelinhas, nos meandros da lei, formas de pressão, acobertando injustiças, como pode simplificar o ditado, antes um mau acordo do que uma boa demanda. Aliás, contra o que nós lutamos hoje? Antes, uma boa demanda e uma boa mediação do que um mau acordo. Não se trata mais, hoje em dia, de um direito excludente e ressentificador das demandas, e mesmo contrário à natureza, do direito fundado, que era antes, na culpa. Passamos hoje, o direito das famílias plurais. E trouxemos a inevitável complexidade do que é ser um ser humano. E elevamos o afeto a uma categoria jurídica. Uma verdadeira mudança epistemológica, fundada em dar igual valor às qualidades que nos constituem. Com a interdisciplinaridade que trouxe a complexidade, também viamos que é um afeto. Antes usados um singular, como se o afeto fosse só um amor. Aliás, uma pretensão da nossa parte. Mas o que nós dizemos quando falamos de afeto? Afeto, só um amor? Não. Eu tenho batido na tecla de que o afeto abrange toda uma gama de emoções, de sentimentos. Sentimentos é o que dá o sentido às nossas relações. É a matéria-prima dos nossos vínculos. Isso vai da intensidade das paixões até praticamente a inexistência do afeto, que é a indiferença. Temos basicamente duas classes de afetos. Os amorosos e os agressivos. Os impulsos de vida e os impulsos de morte. E sempre esses estão em certa dose misturados. Sempre temos uma certa ambivalência. E no direito, após tantos erros, em tentar excluir a subjetividade e os afetos, parte daquilo que nos caracteriza como animais humanos, dos erros tiramos o R e o S. E trouxemos erros, trouxemos o amor, iluminamos assim a nossa humanidade de outra forma. E os afetos, como eu disse, são algumas famílias, plurais. E junto com erros, entra bem tantos. Esse impulso de vida ao lado do impulso de morte. O amor que se acompanha de agressividade e mesmo de ódio. E como temos ouvido há muito no IBDFAN, frase do Rodrigo da Cunha Pereira, são os restos do amor que chegam ao judiciário. Mas não só os restos do amor, mas as agressividades, os ódios, os ressentimentos e toda uma outra grama de afeto que nós devemos lidar. E chegam também atualmente ao judiciário pedidos que o judiciário alivie as nossas angústias. Vivemos em uma época de complexidade que não contamos mais com os modelos que tínhamos antigamente, modelos que nos socorríamos com relação às angústias, numa época em que o patriarcado nos dizia como ser e como não ser, um patriarcado que nos excluía, excluía inclusive a nossa humanidade. E atualmente vivemos um tempo de intensa angústia, em que muitas vezes buscamos, num movimento de recrocesso, quase que reabilitar este pai castrador que nos diga o que fazer. E aí nós temos hoje esta hiperjudicialização dos conflitos, em que praticamente quase tudo vai parar no judiciário. E com isso nós precisamos lidar. E são essas ameaças à democracia, essas ameaças fruto das nossas angústias, de que não sabemos o que fazer, e que têm sido tão faladas aqui nas expressões, que têm sido barradas e censuradas com relação à arte, e sobretudo com relação à sexualidade. Então vivemos esses tempos de uma certa confusão, de uma certa angústia, tempos em que o retrocesso, sim, nos ameaça e devemos reabilitar os valores e ter sempre em mente a importância dos valores trazidos pela democracia. Quando falamos de democracia aqui, nós estamos falando somente de um sistema político de representatividade, mas sim aquilo que reflete a ideia de igualdade, liberdade e dignidade dos nossos direitos fundamentais. Assim, ao trazermos para a família a ideia de democracia, não estamos falando em estruturas políticas, mas sim de um estado de mente. E esses valores, quando se fala do estado de mente, da igualdade, da liberdade, da dignidade, na família, sem dúvida nenhuma, ao falarmos de democracia nas famílias, nós devemos considerar as nossas vulnerabilidades. A família, hoje, é a família demonista, a que é em que cada um busca a sua realização e o seu bem-estar, mas atendendo a finalidade da família, que é justamente o cuidado dos mais vulneráveis, crianças, adolescentes e atualmente os idosos, evidente, mas também da vulnerabilidade de todos nós. Somos seres interdependentes e, quando falamos em interdependência, estamos falando dos afetos e na vulnerabilidade que nos é trazida pela via do afeto. Quando nós temos um vínculo com alguém, nós damos a chave para esta pessoa do nosso coração. E estamos, aí sim, cada vez, ou muito vulneráveis a essas trocas, às vezes desequilibradas, que nos ferem, mas também que nos alimentam, trocas tão necessárias para a nossa humanidade. Nós passamos, então, de uma família e de um direito de família que refletia aquele modelo patriarcal, patrimonializado, hiperobjetivo, para uma organização muito mais produto de uma visão de formas femininas e para uma forma de interpretar a realidade que leva em contas a intuição, a subjetividade, a criatividade e os afetos. E até podemos dizer que, nesta forma de interpretação da realidade, surgiram como valores importantes a capacidade de sonhar, a arte e a criatividade que nós vemos, por exemplo, aqui no IBDFAM e nesse Congresso. No direito, então, temos uma outra base de interpretação, uma outra hermenêutica com outras bases epistemológicas. Uma interpretação baseada nas relações, nos vínculos, não menos verdadeira, mas menos, certamente, hiperobjetiva, mas sim, certamente, também muito mais próxima do que é a verdade e a realidade das relações. Mas as mudanças não param ainda. Elas foram trazidas primeiro pela Revolução Feminista, nosso olhar e nossa percepção de nós mesmos se modificou, mas nós estamos passando por ainda uma outra revolução, uma revolução que transcende as interpretações e categorizações baseadas no masculino, no feminino, nas questões do sexo e nas questões de gênero. Nós passamos, então, hoje, para uma outra revolução, que eu chamo de uma revolução da metasexualidade. Ela transcende as questões da sexualidade e nos coloca e o desafio, o enorme desafio e aquilo que é central para a avaliação dos nossos afetos, que é a capacidade de empatia. Então, esta é uma revolução para além da sexualidade, para além do gênero. O desafio de hoje é o desafio de um olhar baseado em transcender as diferenças. A revolução que requer o instrumento e o desafio da empatia, o de colocar-se no lugar do outro, independentemente das nossas diferenças. Transcendendo, assim, os preconceitos, as ideologias, e essa é a revolução da metasexualidade. Não venhamos baseada no afeto, mas sim um afeto vivido, não de forma caricatamente masculina ou caricatamente feminina, mas baseada na igualdade que nos constitui como animais humanos. Acredito, assim, que esta é uma revolução ainda mais importante, transcendendo as nossas categorizações e buscando, por meio dos afetos e da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e criar capital emocional, capital humano para nós desenvolvermos e realizarmos o nosso potencial dentro das nossas famílias e nas nossas instituições e na sociedade. O afeto, atualmente, então, como princípio jurídico, ele se faz operativo e eficaz na justa medida em que conseguimos desenvolver a nossa empatia, essa capacidade, como tenho dito, de se colocar no lugar do outro. E se antes tínhamos um direito distanciado da realidade das catações, baseados na culpa, na punição, um direito, um tanto, obsessivo e ritualístico, assistimos hoje um direito que busca novas formas de entendimento, novas formas de comunicação, novos mecanismos e institutos que visem não a acabar com o conflito e com a lide, mas sim em compreendê-la e transformá-la. O direito, nós temos diversos exemplos dessa recepção do afeto no direito, já falei, o direito ao afetivo, a guarda compartilhada, a alienação parental, o abandono afetivo, a noção, as famílias paralelas. E nós podemos exemplificar com o direito que tem sido recebido pelo Poder Judiciário, também em diversos novos mecanismos de abordagens do conflito e da lide judicial. Encontramos no Instituto, sobretudo no Instituto da Mediação, mas também em outros e com as práticas colaborativas, outras e ainda outras formas estão por vir, novos mecanismos de abordagem da lide judicial. Certo é que o afeto continua a nos trazer diversas questões e temos a questão do que fazer com o afeto. Certo é que passamos do paradigma do afeto enquanto culpa ao paradigma de considerar o afeto como uma categoria, como um princípio, como um valor político. mas também, certo é, que o afeto foge ao nosso controle. É difícil de mensurar, é difícil de exigir, é difícil de medir. Então, além do processo da empatia como um instrumento de conhecimento e reconhecimento da alteridade, temos o princípio face ao qual o princípio da afetividade deve ser ponderado, que é o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade, quanto aos nossos afetos, e a responsabilidade, sim, é passível, é o direito fomentar, exigir e mais objetivamente mensurar. O princípio da afetividade, então, deve ser necessariamente ponderado pelo princípio da responsabilidade. As leis são também o que orienta a expressão dos nossos afetos, seja por palavras, seja pelos atos. E o direito visa, em termos afetivos, dar a cada um o que é seu, a possibilidade de vivenciar os nossos afetos e as suas consequências da forma o mais responsável possível. Assim, os valores democráticos, como igualdade, liberdade e dignidade na família, implicam na igualdade pensada, com base na nossa capacidade, em colocar-se no lugar do outro. A igualdade na diferença. A liberdade. A liberdade que não mais se inicia aonde começa a liberdade do outro. Ela só existe com a liberdade e autonomia do outro. E, na dignidade da pessoa, o outro não pode mais ser pensado só como instrumento, mas sim como um meio, enquanto meio para conhecer a nossa própria natureza, o outro como objeto da nossa empatia. Esses são os desafios que enfrentamos hoje ao princípio do afeto, de ser abrigada no direito de família. Muito obrigada.